Olá, CDD07! É um prazer estar com vocês nessa terça-feira maravilhosa, né? Hoje não teremos nosso conteúdo ao vivo, teremos aí nosso conteúdo gravado, né? Nós iremos fazer esse rodízio, certo? Então não se preocupe que sempre vai ter essa ida e essa vinda de conteúdos ao vivo, tá bom? Hoje nós iremos trabalhar um tema super importante, bem relevante aí, né? Que nós iremos conhecer um pouco mais sobre o autismo, certo? Então é um mundo com bastantes informações, com muita coisa que a gente ainda precisa aprender, né? Mas que é muito válido aí para a vivência de vocês como cuidadores, certo? Já peguem aí o material de vocês, eu já estou com o meu aqui em mãos. Hoje nós iremos trabalhar o capítulo 3, a página 20 a 21. Nós iremos falar sobre autismo, então já peguem aí, eu vou até abrir aqui meu material, certo? A página 20, capítulo 3. Então peguem aí e vamos começar, né? A gente sabe que antes da gente começar literalmente, a gente sempre faz um resumo sobre o que a gente aprendeu anteriormente, né? E na aula passada, que foi ao vivo, nós falamos sobre cuidados com a saúde na terceira idade, CDD07, né? Isso? A gente viu que está aumentando cada vez mais a... como é que eu posso dizer? Está aumentando a probabilidade das pessoas envelhecerem mais, né? A curva, ela está cada vez maior. Então a população brasileira, ela está envelhecendo mais, né? E essa questão de envelhecer mais é viver mais. E aí o que era em 2004, os dados que nós temos que o IBGE resista, que traz essa informação para a gente, é que em 2014 a gente só tinha 13% da população com essa faixa etária de idade, né? A partir de 60 anos. E em 2060 nós teremos 33% da população serão idosos. Por isso que a gente sempre fala que a profissão de vocês é a profissão do futuro, né? Isso? Porque muitas vezes os idosos eles estão envelhecendo, porém eles não têm filhos e aí necessita de alguém para auxiliar, para ajudar e etc. E até vezes tem os filhos, só que os filhos são ocupados e aí não tem mais aquela cultura dos filhos cuidar dos pais, né? Os filhos continuam com a sua vida, sua correria e etc. E é isso. E fica nesse movimento todo. E aí sempre vai necessitar muitas vezes de um cuidador para estar aí sempre auxiliando e ajudando esses pais, né? Isso? Ou as pessoas que não precisam só ter pai, né? Pessoas que necessitam de algum cuidado específico. E aí, meu povo, hoje nós iremos aprender sobre o que é o autismo, como identificar e cuidar de uma criança autista, quais são os cuidados, né? Que vocês, cuidadores, devem ter com essas pessoas que têm esse transtorno. Então, é um conteúdo, assim, muito maravilhoso. Eu adoro falar sobre o autismo. Eu acho super importante a gente estar sempre bem informado sobre esses transtornos que é da atualidade, né? Que é considerado coisas novas, que apesar que não é, porém está tendo mais visibilidade agora. E aí eu já começo perguntando para vocês o seguinte. Vocês sabem o que é TEIA? Vocês conhecem alguém que tenha o autismo, alguém que tenha o TEIA, né? Que é o transtorno do aspecto autista. Vocês conhecem? Já conviveu com algum autista? Se você já conviveu, já trabalhou ou tem na sua família algum autista, comenta lá no grupo do WhatsApp, certo? Assim que você terminar de ver esse vídeo, para que a gente faça uma interação lá e converse e fale um pouco mais sobre esse conteúdo, certo? Conte lá como é a experiência de conviver com um autista, o que é que vocês observam de um autista. Então, podem comentar lá no grupo que eu interajo lá com vocês. Ok, queridos. Gente, respondendo a pergunta que tem aí, né? Você sabe o que é TEIA? O TEIA é a sigla sobre transtorno do aspecto autista, certo? E aí eu pergunto a vocês se vocês conhecem, porque hoje em dia está tendo muito mais mais visibilidade. As pessoas estão obtendo diagnósticos mais precoces sobre o autismo, né? E aí por isso a informação de eu perguntar a vocês se vocês conhecem. Porém, nós temos vários pontos a trabalhar aqui hoje sobre o autismo. E aí eu já trago o conceito que diz o seguinte, esse mesmo conceito tem aí na página 20 do livro de vocês, né? Porque o autismo, cientificamente, ele é conhecido como transtorno do espectro autista, como eu falei pra vocês, né? É uma síndrome caracterizada por problemas na comunicação, na socialização e no comportamento, geralmente diagnosticada entre 2 a 3 anos de idade. professora, por que o autista, né? Por que o autismo, ele não pode ser diagnosticado assim que nasce? Porque se é uma doença que a criança já nasce com ela, porque assim que nasce não é diagnosticada como outras patologias, né? Outras patologias assim que nasce já é identificado no teste de pezinho, na orelhinha, no olhinho e entre outros, não é isso? Já o autismo, não. Por que? O autismo, o diagnóstico dele se baseia totalmente em análise do comportamento e não tem como a gente fazer uma análise desse comportamento de uma criança recém-nascida, de um bebê, certo? Então, o diagnóstico, ele só é mais preciso a partir do momento que a criança, ela tá se desenvolvendo, que a criança, ela tá ali, a gente começa a observar o comportamento da criança, aí sim a gente consegue ter um diagnóstico dela, certo? Apesar que hoje cada vez mais está sendo precoce o diagnóstico, porque antigamente as pessoas, muitos autistas eram autistas, mas não tinham diagnóstico tão preciso ou até mesmo tão real da situação, né? Antigamente qualquer transtorno psiquiátrico gera o quê? Doido, né? Não, isso é um doido, tudo é um doido. E hoje em dia, não. A gente sabe que na psiquiatria, cada um tem a sua classificação e etc. Então, o autismo, ele pode ser diagnosticado precocemente, como também bem tardio. Então, tem mães que estão descobrindo que os filhos são autistas com 8 anos, 7 anos, 10 anos, professora muito tardio, né? Demais! Essa criança, ela já perdeu tantas informações, tanta coisa pra ela ter um rendimento melhor, né? Essa semana eu tava assistindo uma live. Se vocês tiverem a oportunidade, vocês sempre fiquem atentas, porque tá passando muitas lives de profissionais de saúde falando sobre vários pontos aí. E aí tem psicólogos, tem médicos, tem fono, tem muita gente dando várias dicas sobre vários pontos da saúde, certo? E aí essa semana eu assisti uma live de uma psicóloga mais uma psicopedagoga e elas estavam falando justamente sobre o autismo, né? E aí elas comentando que o autismo, ele, se ele for bem estimulado nos primeiros anos de vida da criança, né? Na infância, a criança for muito bem amparada, estimulada, ter acompanhamento com profissionais qualificados pra que esse paciente, ele venha a ter um resultado melhor, ele pode melhorar em torno de 80% na fase adulta. Então se ele é uma criança autista que tem muita dificuldade em aprendizagem, fazer amizade e alguma coisa desse tipo, quando ele chega, se ele for bem trabalhado na infância, quando ele chegar na fase adulta, ele já tá muito bem adaptado. Então ele pode conviver muito bem, obrigado, certo? Então eu vou dar algumas dicas pra vocês de vários filmes que retratam muito essa realidade do autista, certo? Então no finalzinho eu dou umas dicas pra vocês aí. E aí eu adoro essa imagem, eu sempre gosto de trazer essa imagem pra vocês observarem aí porque diz o seguinte, é a família de patinhos, né? A mãe patinho com seus filhinhos e aí tem o seguinte, é apenas, o autismo é apenas uma maneira diferente de ver o mundo com jeito único de ser. Então cada um de nós temos formas diferentes de nos comportarmos, né? Quando alguém tá nervoso, tem pessoa que roe a unha, tem pessoas que mexe a mão, mexe a perna, mexe no cabelo, faz algum, demonstra o seu nervosismo, sua raiva de alguma forma, diferente do outro, né? Todo mundo é diferente. E o autista, ele também tem suas características diferentes, certo? A gente costuma dizer que não é nem uma doença, é uma doença, é uma... não. É um transtorno que afeta a região cerebral, né? E faz com que o comportamento dessa criança, se ela seja diferenciada das demais, certo? É um distúrbio aí no seu desenvolvimento. Então, existem várias características do autismo e eu vou falar um pouco sobre cada característica dessa, certo? Que diz o seguinte, dificuldade na interação social, prejuízo na comunicação e alteração do comportamento. São os três pontos super importantes aí que é afetado na criança autista. E aí tem, ó, dificuldade na interação social, como contato visual. A criança autista, ela tem essa dificuldade em manter o contato visual. A expressão facial, ela é um pouco mais diminuída, ou até mesmo a ausência das expressões de felicidade, tristeza, de amor. É muito mais fácil a gente ver, é somente a expressão de dor do que de outros sentimentos, certo? Gestos, dificuldades em fazer amigos, dificuldades em expressar emoções. Então, eles têm essa dificuldade muito grande de demonstrar. Eu assisti agora recentemente o filme da Farol das Orcas, né? Que é retratando a história de uma mãe que corre atrás de um rapaz que ajude o filho dela a desenvolver melhor, né? A ter uma melhora do seu comportamento, do seu desenvolvimento. Porque ele é uma criança que ama orcas. Orcas, aquelas baleias, né? Enormes, e aí ele, porque criança, o autismo, ele se apega muito a alguma coisa específica, né? Então, eles gostam muito de animais. E aí, eles se apegam muito a uma coisa específica. E o filho dela é apaixonado por orcas. E aí, ele não é, disse, não é uma criança, o nível do autismo dele era muito elevado. Então, ele não falava, ele não reagia a muitas emoções. E algumas outras coisas, né? O desenvolvimento dele era bem lento mesmo. E aí, ela fez de tudo pra ir até a Patagônia pra levar o filho dela a ver uma orca de perto. E aí, a forma dele expressar a emoção dele era balançando os dedinhos. Então, quando ele via a orca, ele não, ai, gritava, ele não sorria, ele não falava. Não. A única coisa que ele fazia era assim, com as mãozinhas. Então, ela, como era mãe, ela que convivia com ele, ela sabia que quando ele fazia esse movimento com as mãos, era porque ele estava feliz. Então, o autismo, ele tem muito disso, né? Da gente observar outras formas de comportamento. Então, a gente precisa estar muito sensível. A gente precisa estar bastante aberta pra observar aí como é que esse autista, ele tá se comportando, o que ele tá sentindo. Prejuízo na comunicação, como dificuldade em iniciar ou manter uma conversa, uso repentino de uma linguagem, certo? Eles podem sim ter essa dificuldade em manter ou até mesmo conversar. E uma das partes mais emocionantes do filme é que ele fala o nome da orca que o rapaz que cuida lá desse parque, ele colocou o nome de uma baleia lá e ele disse, né, disse pra criança que o nome da baleia era tal. Então, a primeira palavra que ele falou na vida dele foi o nome dessa baleia. Então, assim, pra vocês verem o quanto o estímulo, o quanto é importante a criança estar sendo ali estimulada e desenvolvida de acordo com o que ela goste, de acordo com o que a gente pode ofertar para melhorar o desenvolvimento dela, certo? Alterações comportamentais, como não sabe brincar e faz de conta, padrões repetidos de comportamento. Eles são muito, eles gostam muito de fazer sempre a mesma coisa. A rotina de uma criança autista, ela é muito monópolis, ela precisa estar sempre sendo a mesma coisa. Quando a rotina, ela sofre alguma modificação, a criança vai sofrer junto disso. Então, a gente precisa ter muito cuidado com manter uma rotina saudável para que essa criança, ela não venha se prejudicar em casos ela tem uma rotina um pouco ruim, certo? Então, não sabe brincar e faz de conta, padrões repetidos de comportamento, tem muitas manias. Tem criança autista que fica muito tempo mexendo as mãos, pula ou bate alguma coisa. Tem muitos que são violentos com eles mesmos, né? Batem a cabeça no chão, batem a cabeça na parede. É uma forma deles extravasarem, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado para que eles não venham a se machucar, certo? Porque se eles se machucarem, aí nós teremos grandes problemas, né? Então, é melhor a gente fazer tudo para que eles não venham perder aí ou se machucar ou alguma coisa do tipo. Então, a gente tem que estar muito atentos a cada detalhe da criança. Eles gostam muito de se apegar a algo bem específico, né? Apresentar intenso interesse por algo específico, como por exemplo, a asa de um avião. Ou gostam muito de água. Ou gostam muito de um brinquedo só. Então, eles têm muito essa questão aí de se apegar a coisas que muitas outras crianças talvez não sentissem tanto interesse, certo? Choro ou risadas inapropriadas, né? Aqui nessa imagem trazem vários outros sinais do autismo. Eles podem ter choros ou episódios de choros ou risadas inapropriadas. Apegos a objetos diferentes. Tem dificuldade na fala ou até mesmo ausência da fala, né? Então, sensibilidade a alguns sonhos. A criança autista, ele tem muito os sentidos afetados. Então, a visão, o tato, entre outros sentidos, a audição é muito sensível. Então, muitas outras coisas podem estar vindo aí estimulando eles ficarem estressados com alguma coisa do tipo, certo? Eles têm dificuldade de se relacionar com outras crianças. Muitas vezes, a criança autista, ela é diagnosticada na escola porque as professoras observam que ela não interage com outras crianças, né? Então, é dessa forma aí que a gente observa. Podem ser hiperativas e podem também não ser. E eles também têm aí a falta de consciência de perigo. A gente sabe que crianças já têm essa falta de consciência de perigo. E o autista, então, tem ainda mais. Então, a gente precisa ter muito cuidado redobrado quando a gente está cuidando de uma criança autista, certo? E aí, nós temos aqui os comportamentos que podem ajudar na identificação de uma criança. Quando a gente começa a trabalhar com essa criança, como é que a gente pode identificar, né? E aí, nós temos, ó, não responde quando é chamado pelo nome. É como se a criança fosse surda. Professora, toda criança autista é surda? Não, nem toda criança é surda, certo? Porém, elas não respondem aos estímulos. Você pode morrer e te chamar. Maria, Maria vem aqui. João, vem aqui. Pedro. E ele sabe que o nome dela é Maria. Ele sabe que o nome dela é Pedro. Só que eles não respondem. Não é do interesse deles, eles também não respondem, certo? Na presença de outras crianças, se isolam. Como eu falei, não gostam muito de socializar. Não gostam muito de brincar. Eles preferem brincar sozinhos do que com outras crianças. Evita o contato físico, esse negócio de muito abraço, beijo. Não cola muito com o autista. Eles podem ser hiperativos, né? São hiperativos até mesmo um pouco mais passivo, um pouco mais calmo. Usam pessoas como ferramenta. Quando quer uma coisa, pega na sua mão e leva até aquela coisa. Quer tomar água? Pega sua mão e leva até a geladeira. Quer comer? Pega você e vai até na cozinha. Então, eles fazem bastante isso, né? Usam brinquedos de forma diferente. Isso é bem interessante a gente se atentar. Porque muitas mães acham que os seus filhos não sabem brincar. Ai, meu filho, não sabe brincar. Aquela coisa toda. Gente, toda criança sabe brincar, sim. Certo? Agora, existe. A forma dele brincar pode ser diferente da tradicional. Então, se eu tô pegando aqui esse coração e esse coração é pra ficar rodando. A criança autista não quer que o coração fique rodando. Quer que ele fique brincando de outra forma. Eu vou dizer que a forma que ele está brincando é errado? Não. Porque a forma que ele gostou, ele se identificou de brincar. Certo? Então, muitas mães, né? Dizem que os seus filhos autistas não sabem brincar. Meu filho não sabe brincar. Meu filho não gosta de brincar. Ele sabe brincar. Agora, da forma dele. Certo? Então, nunca a gente teve que dizer que é uma criança autista porque ele está brincando com um bloquinho de montar, fazendo outra coisa. Ele não sabe brincar. Ele está brincando. Agora, do formato dele. Certo? E aí, nós temos, ó. Apresenta sensibilidade alterada. Visão. Às vezes, a luz incomoda muito. A audição. Gente, barulho pra uma criança autista é, assim, uma coisa terrível. Certo? Eles se sentem muito incomodados. Não só se sentem, mas incomodam muito. Barulho, fogos. Muita coisa pode irritar. O paladar, o tato. Tudo eles querem tocar. Tudo eles querem colocar na boca. Certo? Então, essa sensibilidade deles é muito presente. Dificuldade para se alimentar. Eles são muito seletivos. Por isso que a gente tem que estar sempre com um cardápio saudável pra essa criança. Pra que ela não venha sempre se alimentar de coisas ruins. Danoninhos, todinhos, biscoitos. E no lugar de comer uma fruta, comer uma comida mais saudável. Certo? Então, a gente tem que ter muita atenção nesses cuidados aí. Cuidados especiais, como aguardar, observar e ouvir tudo o que a criança tem para se manifestar. Não atuar de forma diretiva ou controladora. As mães pecam muito nesse detalhe. Fornecer oportunidades que favorecem a comunicação. Muitas vezes eles têm essa dificuldade na fala. Então, a gente precisa facilitar como é que essa criança pode vir conversar. Como é que essa criança pode vir interagir. Certo? Usa a linguagem compatível com a possibilidade de compreensão. Eu tenho uma amiga minha que o filho dela é autista. E aí, ela disse que eles viviam estressados. Tanto ela como ele. Porque ela não conseguia identificar o que ele queria. Então, ele passava o dia quase todo chorando. Porque ele queria andar de bicicleta. Lá no condomínio. E ela não sabia. Às vezes ele passava o dia todo chorando porque ele queria comer uma fruta. E ela não sabia. Então, o que é que ela fez? Ela pegou um portfólio, uma pasta catálogo. Com um bocado de coisa transparente. Colou. Tudo o que ele gosta de fazer. Tudo o que ele gosta de comer. Fotos da família. As comidas. Os locais de passeio. Tudo. Ela colocou nessa pasta. E aí, quando ele tá estressado. Quando ele tá chorando. E ela não sabe o que ele quer. Ela pega a pasta, folha. E vai perguntando o que é que ele quer. Até ele apontar. Ele vai e aponta. Então, se ele quer falar com o pai. Ele vai. Fica batendo aqui na foto do pai. Então, ela já sabe. Ela faz uma chamada de vídeo. Né? Se ele vai e aperta no suco. Então, ela sabe que ele quer tomar um suco. Então, é uma forma da gente facilitar a comunicação com essa criança. Certo? Interpretar atos. Gente, isso é extremamente importante. Por isso que o cuidador precisa estar ali, ó. Andando lado a lado com essa criança. Ter uma conexão. Ter uma sensibilidade. Porque muitas vezes eles não vão falar. Então, interpretar atos. Saber que ele tá se batendo. Porque alguma coisa tá irritando ele. Saber que ele tá chorando. Porque alguma coisa tá faltando. Alguma coisa ele quer. Então, a gente precisa, sim. Interpretar aí esses atos. Ter essa sensibilidade. Essa conexão com a criança. Que a gente só consegue observar se a gente for muito bem ali coladinho com ele. Certo? Não dar automaticamente as coisas para a criança. Conhecer as capacidades comunicativas. Garantir a proximidade física. Certo? E o contato. Dar nome a coisas. Sempre que a criança, ela for pedir uma coisa. Ela quiser uma coisa. Você, quando for dar, você precisa dar nome àquilo. Certo? Então, vai tomar água no seu copo ou na garrafa. Então, você vai dizer. Pegue sua água na sua garrafa. Ó, aqui é sua garrafa. Certo? Com a sua água. Tome a água na garrafa. Se quiser, pode até dizer a cor da garrafa. Sua garrafa azul. Que linda garrafa azul. Então, a gente... A rotina com a criança autista é muito cansativa. Porque a gente precisa estar estimulando sempre. Mas é extremamente importante e relevante a gente sempre fazer isso. Vão pentear o cabelo. Ó, pega o pente. Aqui é um pente. Serve pra pentear o cabelo. Pega o pente pra você pentear seu cabelo. Então, a gente precisa estar sempre, sempre repetindo as coisas. Certo? E criar pequenos problemas. Esse criar pequenos problemas, minha gente, é muito tranquilo. É você fazer com que a criança, ela raciocine. Então, um exemplo. Se você tem o hábito de todo dia, quando vai dar banho, ele pegar a toalha dele pra se secar. Ou se não, você já tem a toalhinha dele pra se secar. Ele sabe que aquela toalhinha amarelinha é a dele. Você vai fazer o seguinte. Você vai esconder a toalha, colocar em outro local. Um exemplo. Se todo dia a toalha tá no varal, próximo da varanda. Você vai tirar a toalha da varanda e vai colocar em outro local. E aí você vai dizer. Pedro, vamos tomar banho, cadê sua toalha? Pegue sua toalha. E aí ele vai procurar a toalha. Da mesma forma como calçar uma sandália pra sair, né? Se todo dia a sandália dele tá perto da porta, coloca lá no quarto dele. Quando ele for sair, cadê sua sandália? E aí faz ele procurar. São pequenos probleminhas que aí facilitam o desenvolvimento dessa criança. Certo? Atitudes que devem ser evitadas. Testar capacidade com perguntas de ordem. Isso é muito chato. Tomar sistematicamente a iniciativa. Fazer tudo pela criança. Diregir a ação da criança. Falar no lugar da criança. E conversa em excesso. Tudo isso aí deve ser evitado, né? Quando principalmente é falar pela criança. A pessoa pergunta. Como é seu nome? A mãe ou o responsável, o cuidador já fala. É Eduardo. Gente, esperem a criança falar. Se ela não fala. Minha professora, ela não fala. Não vai falar. Então você vai e estimula. Diga, meu filho, que seu nome é Eduardo. Diga, Eduardo. Como é seu nome? Ela quer saber que seu nome é bonito. Então a gente precisa estimular. E não automaticamente a gente responder por ele. Certo? E aí nós chegamos ao fim do nosso conteúdo sobre o autismo. Gente, o que eu indico pra vocês é. Existe esse filme, A Orca. Certo? O Farol das Orcas é muito bom. Existe O Bom Doutor. O Good Doctor. Uma coisa assim, né? Que está liberado aí. Pra quem tem a Globoplay. Temos também A Tipical. Que é na Netflix. É uma série maravilhosa sobre o autismo. Então existe muitas coisas aí que vocês podem estar assistindo em casa. Que é muito bom. Traz muitas informações legais pra vocês. Certo? No nosso próximo conteúdo nós iremos aprender sobre a esquizofrenia. Então não percam. Certo? A gente vai aprender um pouco mais sobre essa patologia aí. Ok? Gente, e aqui eu deixo a nossa frase de hoje que diz o seguinte. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você seja toda... Que você veja toda a escada. Apenas dia é o primeiro passo. Às vezes a gente quer fazer uma coisa, né? E aí a gente já quer saber como é que vai ser o resultado daquilo. E às vezes a primeira iniciativa vale mais do que saber o resultado. Porque esse caminho que a gente vai fazer pra chegar até o final é que é importante pra agregar o nosso conhecimento, a nossa personalidade e etc. Então a gente precisa sempre dar os primeiros passos. Antes da gente querer já chegar ao sucesso, a gente vai passar por muita coisa. E é esse caminhar que vai fazer a gente ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Tá certo? Atividade, meu povo. Não esqueçam de fazer. Não deixem pra última hora. Vocês sabem que eu pergunto tudo sobre o que a gente acabou de estudar. Então eu posso estar perguntando aí pra vocês. Turma, o que é o autismo? Gente, como identificar uma criança autista? Então, essas perguntas que eu falei desde o comecinho do nosso conteúdo. Tá bom? Qualquer coisa pode me procurar que eu estou à disposição lá no grupo do WhatsApp de vocês. Um super beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, galera. Até próxima terça-feira. Tchau, tchau.